Nossa aula de hoje vai ser sobre as causas do cenário econômico global. Entender essa construção do cenário econômico a partir de 1945, a partir daquela leitura de Ottaviani, de globalização. Só para a gente pensar, essa construção da globalização, ela parte do momento em que a integração está combinada com a interdependência das economias. Ou seja, a integração eu penso a partir de aspectos como políticos, sociais, econômicos dos países. E a interdependência a partir de decisões. O que acontece em um país acaba refletindo no outro. Então, sempre é importante levar em consideração a importância econômica dos Estados Unidos. Pois é o país com maior poderio financeiro, é um país com maior poderio limitar. E todas as decisões tomadas pelos Estados Unidos, muito provavelmente, acabam afetando outros países. Vamos entender essa interdependência econômica? Bem, segundo Ottaviani, a globalização surge pós Segunda Guerra Mundial. Então, essa interdependência econômica, ela começa após o fim da Segunda Guerra, lá em 1945. E ela é acentuada por um conjunto de acontecimentos a partir da década de 70. Algumas características importantes. As mudanças no sistema de produção. Sai aquela ideia de produção em massa, típica do Fordismo, substituída pelo modelo de Just-in-Time, típica do Toyotismo. O choque do petróleo, que ele vai ocorrer nos anos 73 e 79, no Oriente Médio. A desvalorização da moeda norte-americana, do dólar, que ocorre lá em 1971. Uma desvalorização que ela é colocada pelo presidente Richard Nixon. E a desregulamentação da circulação do dinheiro pelo mundo. Ou seja, como outra mercadoria qualquer, a moeda passou a ser comprada, passou a ser vendida livremente pelos mercados, pelas praças financeiras ao redor do mundo. E essa mercadoria, que é o dinheiro, ela passa a ser comandada por grandes empresas de investimento e da especulação financeira. Para entender esse contexto de disputa de dólares, vamos voltar lá às decisões de Nixon. Em 1970, os países começam a manter as moedas em valores estáveis, em valores fixos, a partir da cotação do dólar. A partir de 1971, as moedas começam a flutuar. Elas começam a variar de acordo com a lei da oferta e da procura. E nesse contexto, os países disputam entre si dólares disponíveis no mundo, para poder controlar a sua moeda, fazendo reserva cambiais. E é importante pensar que petrodólares e eulodólares, eles poderiam financiar a produção industrial, poderiam financiar a produção agrícola de uma economia. A fim de facilitar a entrada e a saída de dólares, os países passaram a controlar as regras que limitavam a circulação de dinheiro nas suas fronteiras. Ou seja, eles passaram a propor uma desregulamentação financeira, concedendo uma maior liberdade de capital, porque, a partir de uma maior liberdade de capital, é possível evitar o colapso de uma economia, já que essas economias enfrentaram sérios reversos que começaram lá nos anos 70. Soma isso à questão do choque do preço de petróleo. E um desses problemas fundamentais para a eliminação de barreiras foi a necessidade de financiar os crescentes déficits públicos. A disputa por esse dinheiro especulado, a disputa por esse dinheiro que ele vem com uma taxa de juros vantajosa, que o capital especulativo que os investidores buscam, ela traz uma maior interdependência entre as economias mundiais. E essa interdependência vai significar, basicamente, que as políticas econômicas de cada país, as decisões tomadas no âmbito do Estado Nacional, como subsidiar a agricultura, como reduzir juros de produtos da linha branca, ela acaba exercendo um impacto significativo, principalmente sobre o bem-estar econômico de outros. Se, por um lado, um país subsidia a sua produção por um outro, esse subsídio é repassado a um outro país. Você tem um impacto. E assim dá para a gente entender um pouco daquela crise econômica de 2008, que ela começa com a desregulamentação do mercado financeiro, que vai permitir manobras cada vez mais arriscadas pelo setor imobiliário. Aliado a isso, a gente tem a manipulação de números, os altos salários, e essas manobras acabaram inflando aquela bolha especulativa que se estoura em 2008, que ela repercutiu no mundo todo. Como havia recursos financeiros globais, o sistema imobiliário acaba se alastrando. Vamos analisar um caso hipotético. Estamos aqui em dois países, país A e país B. Digamos que o país A resolve elevar isso às taxas de juros, a fim de atrair capitais estrangeiros e controlar os índices de inflação. Essas taxas cairão sobre o país B, que estavam aplicadas em taxas de juros mais baixos. Por sua vez, o país B sai perdendo, pois a atividade econômica interna é reduzida por causa da migração do capital de dinheiro para o país A. Dessa maneira, todas as decisões tomadas pelo país A sempre terão repercussões na economia do país B e vice-versa. Levando esse exemplo para o conjunto das economias nacionais, podemos entender de que forma as decisões de cada país trazem consequências aos demais. Para finalizar esse nosso bate-papo, o papel das instituições. Todo Estado vai ter dificuldade para conferir poder a uma instituição. Ele vai ter dificuldade para repassar decisões a uma instituição. Quando o FMI, quando o BIT, eles realizam empréstimos, eles impõem uma série de exigências que esses Estados nacionais têm que cumprir, como aumento de impostos, redução de bem-estar social. Porém, o FMI pode fazer imposições a governos de países menores, mas não tem esse poder de imposição a governos como dos Estados Unidos, ou dos países da Europa Ocidental, ou do Japão, pois esses países têm um peso enorme sobre a economia mundial. Por fim, as mudanças econômicas que ocorreram a partir da década de 70 reforçaram os dois processos importantes, o da globalização, que é essa ideia de integração e interdependência, e, por essa razão, não é possível compreender a globalização sem antes ler a fundo o que aconteceu após a Segunda Guerra, aquela leitura apontada por Otávio e Anne. Terminando esse percurso, é possível examinar que a globalização, na atualidade, ela traz consequências sociais e culturais. Lá no Classroom, tem uma atividade.